Música Você não soube amar Se eu amo meu bem, não faça a ilusão Vem ser de amor, é o meu coração Você não soube amar Você não soube amar Você me fez chorar, te tento esperar Você me traiu, ficou outro saiu Você não soube amar Você não soube amar O seu amor não vai durar Ai como sofre amor no coração Você não soube amar 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 Você não soube a mais Você não soube a mais Você não soube Como é que é? Você não soube o que? Não deu pra ouvir não Você não soube o que? Você não soube Um dia eu vi por meu amor Saí pouco da paz E eu não conhecia E eu trouxe o fim de mais E nem a nossa casa não dure mais E que todo meu amor foi tão E que todo meu coração Coração O dia seguinte me lindou o telefone E quando me explicaram aquilo que me amou E não me disse que é o meu coração Tá saindo a paz, a senhora me mandou Que todo meu coração 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui fazendo esse contato com vocês. Nossa Senhora das Neves, né? Protegendo a todos nós, né? E parabéns de uma pessoa aniversária da cidade, né? Parabéns. Parabéns a todos vocês que fazem parte dessa cidade. Maravilha. Bom, para que vocês possam saber quem é quem aqui no palco, aqueles que não nos conhecem, é claro, rapidamente, vamos nos apresentar logo de início. Para que vocês possam saber quem é quem. Lá na esquerda, aliás, aqui na direita, cumprimentando a todos, ele que faz parte da nova geração do Renato de Bluquepes. Conta baixo vocal, Amadeus, Sjorelli. Lá no outro extremo, também faz parte dessa geração mais nova. Decladice vocalista, Darcy Velasco. Na bateria, sempre falo, já curti a Renato de Bluquepes, da barriga da mãe dele. Filho do Gelson, nosso baterista, ele que é a continuidade, está com a gente. Na bateria, Gelsinho Moraes Júnior. O que eu vou apresentar agora tem tudo a ver com a Paraíba, já que o seu Barros e o seu pai, paraibano, as cabaceiras, né? Quando a gente vem aqui, é um grande encontro com a família Barros e tem ideia, outros também. Barros e... Barros, Paris, Santos, Dom Mourjete. É isso aí, é, Barros, Paris, eu sou de Cabaceira, uma grande cidade, eu sou cidadão cabaceirense. É isso aí. Por isso que está cheio aí, fazer ideia da população. Mas é verdade, eu estava falando com uma repórter, o quanto a gente tem, assim, de satisfação, quando a gente vem aqui, por essa coisa desse encontro, não só do lado artista de Renato de Bluquepes, mas com essa coisa da família também, isso é muito forte, né? Essa ligação. E seu Barros foi o cara que mais vibrou com a carreira de Renato de Bluquepes, o pai do Renato, do César, do Edinho, e, enfim, com os filhos artistas, né, que contribuíram e contribuíram tanto na música popular brasileira. Então, sem certeza, aquele lá, ou até aqui, quem sabe, ele está super orgulhoso e está aqui com a gente curtindo, né? Sem dúvida. Isso aí. Bom, então o cara que eu vou apresentar agora, pioneiro na história do rock Brasil, essa guitarra aí, referência para muita gente que vem depois, tem história, também compositor de sucesso que vocês conhecem na música popular brasileira, e produzindo todos os nossos discos, cumprimentando a todos, guitarra e vocal, Renato Barro. Vocês são suspeitos, suspeitos. Mas olha, gente, é um prazer muito grande, para nós todos aqui, estávamos sempre na Paraíba, só para mim é um sabor muito especial, o Cid já falou. Aí eu dou muito de licença a vocês para registrar a presença de uma figura amicíssima. Minha vizinha, minha vizinha, é a Salete, ela é aqui de João Pessoa, e ela não é minha mãe, mas o filho dela é meu irmão. O filho dela é meu irmão. O maior amigo dos maiores amigos que eu tenho, que é o Petro. Então, Salete e toda a sua família, sejam bem-vindas aqui no show, primeira vez que ela está assistindo a Renato São Duqueça. Beijo, Salete. Mas, vamos parar de rasgar cedo. Eu vou apresentar a vocês um cara super conhecido, daqueles que nos acompanham, mas para quem está vindo pela primeira vez, não conhece. Ele é um dos fundadores da banda Renato São Duqueça. Ele é um dos caras que, entre outras coisas, faz a nossa comunicação aqui no palco com vocês. E o cara responsável pela realização dos shows do Renato São Duqueça no seu escritório. Ele, Rossetti, e durante esse tempo todo, por esse Brasil afora, e às vezes, fora do Brasil também. Conhecido de muitos aqui, da comunicação no vocal Cid, Cid Chaves. Bom, vocês sabem que nós somos uma banda de rock, né? Seguimos como rock, graças a Deus, somos os primeiros a fazer esse som aqui no Brasil. Mas, também das baladas românticas, né? Muita gente nasceu aí, ó. É, não estou sabendo, não é? Muita gente nasceu com os papais curtindo uma balada de Renato São Duqueça, né? Então, através das baladas, né? Então, nós vamos cantar uma música que nós gravamos. Muita gente nem sabe que é a gravação original nossa, mas gravamos primeiro que todo mundo. E a nossa homenagem a todas as gatinhas aqui presentes. O título, gatinha, gatinha, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Quero ouvir! Liga para depois Entrega-me o carinho de mim Se eu aumento a voz Você faz benzinho E chora baixinho E diz que a emoção Olha seu coração Já não acredito Se você chora Dizendo o meu amor Eu sei que não é verdade E hoje você quer ganhar No dia da tia maior Sai o preto você Do meu coração Quero ouvir você Fazer um anguidão Presa no meu coração Quero ouvir você 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 A CIDADE NO BRASIL Quero ouvir! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL